...de uma máquina de fazer amor em alta velocidade, o Turbo Sexo, que é o Rogério Salamandra. Fazer amor em alta velocidade, Rogério Salamandra, venha pra cá. Olha só, você, desde criança, você está mais junto aqui, você tem essa vocação para inventor? Desde criança, eu sempre tive ideia de mexer nas coisas, quebrar as coisas, desmontar e inventar das coisas que eu quebrava quando criança. Uma vez eu desmontei uma máquina de lavar, um aspirador de pó da minha mãe, minha mãe ficou louca comigo para fazer um robô. E não funcionou, claro. Funcionou, funcionou. O quê? O robô funcionou? Funcionou. Mas isso aí, mas eu desmontava os brinquedinhos. Mas funcionou como esse robô? Como é que foi? Esse robô funcionava... O que que ele fazia? Uma enceradeira era a cabeça do robô. O bojo da enceradeira, de uma enceradeira. E mexia a cabeça, andava, botei um alto-falante dentro dele e fazia um som. Olha, que idade você tinha? Ah, eu devia ter uns... 28 anos, faz o que? Não. 13 anos, eu acho. Você é de onde? Sou de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, você também criou quatro automóveis, quatro carros, é isso? É. Tem maquete, esses carros? Tem um... Inclusive, eu trouxe uma maquete para você, que é uma evolução de um Lamborghini Diablo. Está até aí. É, cadê a maquete? Trouxe para você. Onde é que está a maquete? Recebi até uma carta do Sérgio Pininfarina. Está aqui, Sérgio. E vou pedir para ele fazer uma... Aqui é a maquete do carro. É, existe o Lamborghini Diablo. Fica aqui, fica aqui do lado. Ele abre? Não, não, é só uma maquete, né? É uma ideia. E existe uma Lamborghini chamada Diablo. Diablo. Antes, existia a Contax. Aí, eu resolvi fazer uma evolução do Lamborghini Diablo. Mas do desenho dela? Só do desenho? É, do desenho. Inclusive, eu nem cheguei a fazer desenho. Essa maquete eu fiz da mente para a maquete direto. Daí, é. E aí, o que que eles responderam para você? Não, não. Eu preparei essa maquete, assim, rapidamente, para exibir aqui no seu programa. Para mostrar para você um pouco do lado do desenho do automóvel. O desenho do desenho. Pode levar, Alex. Então, uma coisa. O que que aconteceu com os outros carros? Você criou quatro carros. Como é que foi desenvolvendo isso? O primeiro automóvel, eu demorei a fazer um pouquinho, porque não tinha muito conhecimento. E ficou bonito. O primeiro ficou bonito. Fazia sucesso, eu viajava, andava. Andava e tudo. Andava. E aí, o segundo... Não, eu desmontei o primeiro para fazer o segundo. Poucos recursos. E o segundo explodiu. Bati com ele. Não deu muito certo. É, não. Foi de travessura, né? Excesso de velocidade. E o terceiro? O terceiro eu troquei numa obra de arte. Numa imagem de Santo Antônio. Que o Santo Antônio, que é o meu protetor. Tudo bem. E o quarto? O quarto, inclusive, eu até trouxe ele. Como trouxe? Eu trouxe no caminhão. Mas não pôde... Por que você trouxe? Porque eu não tinha como colocar aqui dentro. Hein? Não teve como trazer aqui dentro. E não dava mais? É um carro que anda na estrada, normal, ou só anda de caminhão? O chassi... Não, inclusive, o chassi dele foi feito pelo Nelson Piquet. O sócio do Nelson Piquet me deu um apoio. Eu falei, pô, eu quero fazer um carrinho. Mostrei os outros carros que eu tinha feito. Ele deu um apoio e tal. Aí eu cedei o chassi, aí eu fiz toda a carroceria, toda a transformação. E ficou um carro que faz sucesso. Anda por aí e a rapaziada que gosta de automóvel... Mas faz sucesso pela qualidade ou pela estranheza? Pela estranheza. Que é um carro automóvel todo reciclado. Peça de ônibus, peça de automóvel de passeio. Várias peças de outros automóveis. Tem peças de banco de escritório, tampa de vidro de ônibus. Banco de escritório. Nós temos no telão a imagem de um monociclo. Cadê? Deixa eu ver. Você andando de monociclo. Agora, de vez em quando, tem que dar uma... Você já caiu disso? Levei um tombo uma vez. Mentira. E atravessou um rapaz na minha frente. Uma coisa de tombo. Aí eu tive que travar. Aí virei, rodei junto com roda e tudo. Obrigado. Você ainda tem esse... Porque a Daniela Mercury está interessada em comprar um monociclo desse para o carnaval da Bahia do ano que vem. É, é bastante divertido. Acho que é barato. Você ainda tem? Esse monociclo eu emprestei para um amigo e esse amigo morreu. E o irmão desse amigo se apossou dele. E nem... Não, eu herdei do meu amigo, do meu irmão. Mas como eu fiquei sentido com esse rapaz que faleceu, Eu falei, não, não, deixa a memória, a recordação, jamais posso... Aí eu fiquei sentido... Aí eu decabei dando de presente para ele. Você continua com a recordação e pede o monociclo. Não, mas eu vou fazer um outro agora para levar a garupa. Para levar a... Monociclo com garupa. Para levar a minha carrapatinha. E a carrapatinha já topou andar nesse negócio? Ela falou que não, mas eu falei... Mas eu tenho segurança. Uma moça de bom senso. Uma moça, né? Com essa você tem que casar logo, porque é uma moça lúcida. É. Eu queria que você me desse uma ideia da invenção aqui do turbosexo. Nós vamos para lá? Essa máquina... Vamos até lá. Vamos até lá. Vamos até lá. Está aí. E tem umas estátuas. Essas estátuas são fundamentais para a apresentação dele ou não? Não, eu fiz essas estátuas. Ah, perfeito. São de que as estátuas? São de bronze. E aqui o turbosexo. Como é que funciona isso? Essa máquina aqui... É por causa que a velocidade que teve um problema no plug da tomada... E não dá para ver as velocidades que ela tem. Mas está em uma velocidade normal, que é... Qual seria? Como é que liga? Pode ligar? Pode. Tem como ligar. Aqui tem um botãozinho aqui que dá um spray de champanhe. Aí tem champanhe. Dá um banho de champanhe. Vai dar um banho de champanhe. Vai dar um banho de champanhe. Frutas aqui para... Se o quarto estiver escuro, acende só a luminária. Porque aqui não... Mas acende a luminária fica... O Alex pede para trazer um pano aqui para enxugar a cama. Agora o... Quando está em alta velocidade... Tem que ter um cinto de segurança. Por quê? Pode quebrar o tênis. Pode... O Alex já teve um orgasmo. Só de olhar para a cama. A meu ver, o único problema que ela tem... Ela é perfeita. É o barulho. Eu não tive como tirar. É que o ruído incomoda mesmo. Mas aí tem um som no quarto. O som é esse barulho. Dá melhor um pouquinho. Ele faz uma fantasia erótica. Mas estou dando para o mecânico. Estou aqui na retífica. O único problema, Jô... É porque... Quando ela funciona em alta velocidade... Um médico me informou... Que o pênis quebra. E é um perigo. É um perigo. Então, mas com o cinto de segurança, não. Aí tem que ter o cinto... A mulher tem que ter o cinto de segurança. Desliga ela um pouquinho para a gente poder falar... Se eu tenho que gritar. Desliga lá um instantinho. Agora, o cinto de segurança, senão o pênis... Para a mulher. Quebra? Eu não sabia disso. O médico falou. É perigoso. Eu não sabia. Mas porque a velocidade é muito alta. Ah, tem uma regulagem. E qual é a posição que o homem... Fica? Deixa eu ver aqui. Eu que tenho que deitar aqui para ver? Você que deitou? Não, que a mulher fica. Aqui o homem? Ah. O homem fica assim. Ou assim. Não, deve ter... Aí, aí, o homem não sobe. Ah, vou pedir dois voluntários. Dois voluntários. Perico. E o Chiquinho, que não está perfeito. Eu vou deitar, porque eu estou cansado. Virem com você, então, faz o papel da mulher. Deitar. É bom que você já está de sutiã. Eu já estou de sutiã. Eu já estou de sutiã. Tira o palito, tira o palito. Para a gente ver o sutiã. É, o segurador de saques, barítono. Pronto. Aí, você deita. Como é que você gosta? Como é que... Assim. E o Chiquinho fica ajoelhado. É, o cara é daqui. Não chega mais para trás. Acabei também. O cara é dentro. Você tem que ficar aqui. Não, eu tenho que ficar. Aqui. Liga. Pode desligar. Pode desligar. Boa. Boa, Bozinho. Pode desligar, Bozinho. Que coisa linda. Agora, temos que cober o seguinte. Vem cá. Daniela, você não quer experimentar. Agora, tem câmbio para você mudar as marchas? Não, por enquanto ainda não. Porque não tem várias velocidades. É, eu estou trabalhando e não... Porque o câmbio tem que ser aqui perto, né? Para dosar. Para dosar a velocidade. Bom namoro. Onde é que vai ficar esse câmbio? Aqui. Esse câmbio fica aqui. Como se fosse um mouse. Vem a mão. Um mouse? É, de um computador. Para ficar mais prático, né? Vai lá, brincar. Maneiro. Podia botar um monitor ali também. O cara ir orientando. Mas agora vai mais para trás. Gente, é impressionante. Isso aqui você pretende comercializar? Para quem? Para motéis? Como é que é? Inclusive, antes de trazer a máquina para cá. Sex shop? Não, um dono de uma termas. Queria ela emprestada. Um outro amigo meu queria pôr ela em uma festa. E aí eu falei, não, essa cama, que tem um amigo meu que trabalha com cinema, queria mandar ela para o comediante Jim Kelly. Aí eu falei, não, isso aí está em fase experimental ainda. Talvez seja até uma coisa cômica, né? As pessoas gostam. Você tem que resolver o problema do barulho. É, tem que aperfeiçoar ainda. O problema do barulho é sério ainda, né? É, é. A gente está lá, fazendo amor aí. A gente pensa que é ele, se eu estou fogo hoje. Agora, e tem site com essa? Tem, tem um site. E quem é que aparece no site demonstrando a cama? Uma amiga minha. Uma amiga sua? É, mas não é comigo, é com outro amigo meu. E eles sabiam que um... Não, eu encontrei um, falei, eu inventei uma máquina do amor. Assim, repentinamente. Me dá um apoio aí pra fazer uma fotografia que minha carrapatinha não deixa eu fotografar com ninguém com essa máquina. Ela tem ciúmes. A Alexandre tem ciúmes. Da máquina. É, nem usar, muito menos usar. Aí, é, aí eu chamei uma outra amiga, a Aline. E ela tocou? E a gente ficou, pô, o que é isso? Você é maluquinho, Rogerinho? Não, é uma máquina que eu inventei e tal. Vão dar esse apoio pra mim fazer uma fotografia pra gente pôr na internet. Tem fotografia aí? Você trouxe fotografia ou não? Tem fotografia. Tem? Cadê? Tá aí? Tá no camarim. No camarim. É bom, porque a gente tá fazendo a entrevista lá mesmo aí, é fácil. Fabinho! Camarim 9. Rápido, como quem rouba? Camarim 9 tá o quê? Tá dentro de uma bolsa? É, numa pasta marrom. A pasta marrom, Fabinho? O flash, é flash. Como é que é a história, enquanto ele volta, como é que é a história da charanga do freio? É, a charanga, essa charanga, o primeiro, quer dizer, na verdade, eu fiz quatro automóveis, mas o primeiro automóvel que eu fiz, na verdade, foi uma charanga. Uma charanga antiga, réplica de uma Ford 29 picape. E eu tenho poucos recursos, alguns amigos emprestam as oficinas, ferramentas. Aí o dono da oficina falou, Rogerinho, eu enfeitando a charanga pra viajar, que faltavam cinco dias pro carnaval, e vamos pra praia, eu chamei a turma, os colegas, vamos viajar, vamos pra praia, vamos com a charanga. Aí, e eu acirmei de botar um freio de paraquedas como freio de emergência, na charanga. Qual freio de paraquedas? Um freio de paraquedas, pequeno assim. Abre o paraquedas. Um paraquedas pequeno, é, pequeno. Não como o... Sim, não. É reduzido. O que eu via nos foguetes, reduz realmente a velocidade. Isso no trânsito é ótimo. Aí eu... O garrafamento, você abre... Peguei a estrada e o amigo meu, o tion, do oficina, falou, você é maluco, isso aí não é assim não. Aí eu falei, não. Olha só, é a cama. Vamos lá. A cama deu interferência no... Na guitarra do tomate. Aí tudo bem, eu peguei a estrada, a charanga. Legal. Uma máquina quente, estilo uma dragster. Aí peguei a estrada indo pra Angra. Aí, acelerando na estrada. Aí, sabe esses guardas, antes de passar a patrulha rodoviária? Tem um guarda, costumam fazer blitz, né? Com orientação na estrada. Aí o guarda, esse guarda que entra assim na frente, faz sinal pra parar, ao invés de fazer sinal pra parar, assim, a distância, ele entrou logo na frente, porque ele viu o carro muito exótico, o carro chamava atenção realmente. Aí fez sinal pra parar na frente do carro. Aí, caramba, a charanga que eu tinha acabado de fazer, não tinha testado direito, eu falei, eu vou usar esse freio de paraquedas agora, porque senão eu vou atropelar esse guarda. Foi uma coisa, uma ironia até. Aí eu puxei a alavanquinha que soltava o paraquedas, o paraquedas abriu, deu um alavanco tão forte, que arrancou o para-choque com tudo na traseira e cobriu o senhor que vinha atrás. Aí eu vi o guarda botando a mão na cabeça, aí eu encostei, aí o guarda, o senhor que vinha atrás, encostou junto assim, e falou, prende esse maluco, prende esse maluco. O guarda falou, ele já tá preso. O guarda falou, não, ele já tá preso. Já tá preso, só por causa de um freio de foguete colocado. Aí um amigo que tava do meu lado, deu uma cabeçada assim no para-brisa. Por causa da freada brusca? Por causa do choque da... O guarda é, se ele não pula fora, tal vez... O freio não funcionou... Funcionou, funcionou bem, mas ele pulou fora e ao mesmo tempo tomou um susto. E você não usou freio convencional ou não tinha? Usei. Usei, mas eu... Os dois freios ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ah, ficou ótimo. Aí o depois... E o guarda? Aí o guarda, é, falou, você é maluco ou inconsequente? Aí eu falei pro guarda, não, seu guarda, eu sou um ser irradiante, atenuante, centrifugante, contemporâneo, magnetizante. E eu tenho um problema de estúrbio neurovegetativo que só se conserta com o processo de hermenêutica. Que é o ego preenchido e ao mesmo tempo a grande frustração que erradia uma contemplação magnetizada por um fator crítico, que se resume apenas em três palavras, emoção, amor e arte. Aí ele me... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tava com material de pintura na... Na... Na carroceria. Material de pintura? É, aí ele falou, não, você já tá preso, aí o senhor já tinha ido embora, não, você tá preso e tal. Aí começou a puxar pra comigo, o que que você faz? Eu falei, não, eu sou pintor, eu sou poeta, eu sou inventor, eu sou escultor. Parará, faço esses carrinhos. Aí ele falou, pô, você... Esses carrinhos? É. Aí ele falou... Aí eu falei, seu guarda, eu vou retratar esse acontecimento. Ele falou, não, vamos botar esse carro no depósito ali, já tá preso. Aí eu, pra amenizar a situação, aí pintei meio, pintei, eu comecei a pintar um autorretrato do que tinha acontecido. Aí depois, com muita conversa, eu guardo até que achou legal a pintura e tudo, aí... Eu falei, poxa, rapaz, eu vou até... Você me seduziu. Eu vou liberar você. Vou liberar você, mas você vai prometer pra mim que nunca mais vai botar freio de paraquedas ou comer freio de emergência. Falei, poxa, seu guarda, você pode ficar trocando tudo o que eu queria. Eu tava... Poxa, eu preciso passar o carnaval com essa minha charanguinha. Que, pô, a rapaziada vai pegar o ônibus, os colegas... Alex, traz aqui as... A pasta marrom que você fala é essa aqui. É. Essa pastinha aqui, ela tem uma... Deixa eu ver só essa da máquina do... Do amor. Tem um montão de invenções. Tudo documentado, olha aí. Tem muitas invenções aqui. Tem um helicóptero também que eu inventei. O quê? Helicóptero do futuro. Como é que chama? Helicóptero. É feito com ventiladores? É como se fosse uma aeronave ou um helicóptero que tem o mesmo acesso que um automóvel. Ah. A Xuxa uma vez me deu um apoio também, muito tempo atrás. A máquina. Aquele ali é a minha fotografia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui, aqui. Inclusive, esse aqui é o manual da máquina. Ela vem com o manual. Tem o manual. Olha que interessante essas fotos ali. E o rapaz ali. Esse aqui que é o... E a moça, a moça tá feliz dela estar na internet? Ela não tá com a cara como se estivesse nem satisfeita. Não, porque eles se conheceram no mesmo dia, praticamente, quase. Você conheceu a moça, a moça conheceu, você já nessa cama... O cara, ela deve ter ficado apaixonada. Não, e ele ficou contente. Caramba, eu vou testar a máquina. Mas eu falei, não, vai testar, não vai só simular com roupa. Sim, claro. Mas a pessoa tem a impressão que, em vez de fazer amor, tá indo pro dentista, né? Porque tem que... Com a aparelhagem toda. É. Mas todos os gênios criativos são incompreendidos no seu tempo. Acontece um pouco isso realmente comigo. Você resolveu o problema do barulho, que ela tá bem lubrificada e com cinto de segurança... Inclusive, eu tenho uma invenção que, se eu falar pra você, você não vai acreditar, que eu tô começando a fazer agora. Vou acreditar. Comecei a fazer agora, sim. Olha, quer ver, experimenta, fala pra mim. Nem sei se posso falar. Meu amigo, posso falar? Ele é o que aquele, rapaz? Ele é meu amigo, meu empresário. Ele tá me dando apoio, meu sentimento. É seu empresário? Há quanto tempo que ele é seu empresário? Há pouco tempo. Quanto tempo? Ele foi uma das pessoas que acreditou em mim, que tá acreditando. Há quanto tempo que ele é seu empresário? Há pouco tempo, um ano, né? Não, pouco tempo, quanto tempo? Um ano, né? Um ano. Pode falar? Ele é que eu tô com uma questão, uma invenção. Essa é uma invenção até choca um pouco. É pra lançar... Pô, fala, falar mesmo. Eu eventei um motor. Vou arrancar o motor do salamandra e botar um motor que não consome nada, nem água. E dizem que eu sou maluco de inventar uma coisa assim. Mas não é pra comercializar, é só pra fazer a imagem como inventou. Já testou. Justamente por isso que eu... Quanto é verdade a velocidade? Zero quilômetro? Vai dar no máximo 90 quilômetros. Porque eu vou fazer de forma bem primitiva, com poucos recursos. Mas ele anda só o quê? Em ladeira ou no plano também? Sobe. Você solta ele da ladeira, ele... Sobe bem. Não consome nem água, nada? Nada. É até ousado falar isso, porque é uma coisa além. E aí... Esse aí? Esse aí? Eu não ia falar sobre isso. Mas ele falou, não, tem que comentar sobre isso. Não, tem que comentar. Se você inventar isso, aí sim você tá rico. Pode jogar a cama fora. Inclusive tem um mecânico, o João Luiz, o padre do Lobão, que é meu amigo. E ele falou, tem quase 80 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, ninguém conseguiu fazer isso. Aí eu falei, seu João, é assim, é assim. Ele entende tudo de mecânico. É assim, é assim, é assim, é assim. Aí ele falou, é, pode ser que funcione sim. Isso aí tem uma certa lógica sim. Isso é ar, o carro tem vela? Não, teve um, acho que um espanhol que inventou um automóvel, uma máquina com ar comprimido. Esse não tem medo. Porque a reação do ar comprimido com o ar, você que tá comprimido, causa uma explosão. Só que precisa de ter a tomada pra energia, depende. É o fio enorme, você tem que andar com o carro com o fio. Aí o seu João Luiz falou. Que louco. Se você conseguir realmente fazer isso, você vai dar verdadeiro significado da palavra automóvel. Porque ele vai se auto-se mover realmente. Bem, eu comecei aqui com o inventor, escultor, pintor, criador da máquina de fazer amor em alta velocidade, Rogério Salamanda. Obrigado, Rogério. Daqui a pouco a gente volta.